Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, tão maldita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, tão maldita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, tão bendita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita, com tanto prazer e dor. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita. Fá, tu, palavra esquisita, tão bendita.